Música Só uma coisa me entristece O beijo de amor que eu não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que não causei Nada do que posso me alucinar Tanto quanto que não fiz Nada do que quero me suprime Do que por não saber ainda não quis Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar O que me faz infeliz 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 Amém. Amém. Só uma palavra me devora Aquela que o meu coração não diz Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que não sofri Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar 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 É o brilho do olhar